Fala gente doidinha piradaça, por Jesus, bem-vindos ao meu canal, ao quartinho de oração, com esse mapinha sempre aqui, muito Tumblr, e a gente tá sempre aqui querendo transmitir uma palavra louca pro seu coração. Eu estou trazendo uma série de mensagens aqui sobre eventos que aconteceram comigo. Então eu sempre conto o que aconteceu e faço uma reflexão sobre aquilo pra te abençoar. Hoje eu quero falar sobre quando você vai ajudar e acaba sendo ajudado. Uma irmã querida, e essa irmã querida perdeu o marido. E ela, dois filhos pequenos, um dia ela me chamou, Lucinho, eu tô precisando de você. Ela sempre lá na igreja, meus filhos atingiram a idade de 15 anos, famosa idade de 15 anos, e eles estão largando Jesus, falando que não quer mais Bíblia, Deus, igreja. E aí fui eu atrás dos meninos, e aquela luta, e os meninos somem e voltam, aí um vem, o outro desvia, o outro desvia, o outro vem. Resumindo, conseguindo trazer os meninos de volta. Aí os meninos de volta pra igreja, e essa irmã ficou grata. Só que essa irmã, gente, era muito mais especial do que eu, do que eu. Porque essa irmã é o seguinte, quando o marido morreu, ela já era aquela mulher profetisa que Deus usou pra ajudar muitos pastores. Ela fundou igrejas, ela vivia com reuniões de oração na casa dela. Sabe aquelas tias do cor, que todo mundo vai na casa dela pra ela orar, pra ela abençoar, pra ela revelar as coisas? A casa dela era assim. As pessoas chegavam, ela tava lavando vasilha. Lavando vasilha mesmo, ela sapecava Jesus no povo. E Deus tinha dado a ela esse dom de revelação, de palavra de conhecimento. Uma mulher fora do normal. Mas que já tinha feito, assim, muita coisa na obra de Deus. Muita coisa mesmo. Já tinha ajudado a fundar sete igrejas. Uma pessoa extraordinária. E essa mulher ficou muito grata, porque mesmo sendo tão usada por Deus, ela não conseguiu trazer os filhos de volta pra Jesus, mas Deus me usou pra isso. E aí o tempo passou, esses meninos cresceram, fizeram faculdade, formaram, firme dentro da igreja. Um dia um deles me liga. Lucinho, mamãe tá em estado terminal, com câncer no pulmão, num hospital aqui em BH. Vem visitar, mamãe. Eu vou agora. Eu fui. Quando eu cheguei lá, gente, aí tava lá os dois jovens, um deles já tava até casado, e a mãe. E a mãe, gente, tava pesando 38 quilos, aquela irmã querida. 38 quilos, magríssima. E com o joelhinho, assim, encostado, assim, no peito, e o respiradorzinho. E o médico falou comigo, antes de eu entrar, ó, ela vai morrer hoje. Aí eu entrei lá, aquela irmã magérrima, e eu sou desse jeito meu, eu não sei se é de outro jeito. Eu cheguei e falei, ô, minha irmã, como é que estão as coisas? E, e tal, e esses meninos? Tão dando trabalho pra senhora? Fala pra mim aqui, que eu já vou meter a mão na cara deles. E brinquei, e ri. E ela se alegrou a me ver. E aí eu falei, vamos ler a Bíblia. Li o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Socorro, vem presente. Vamos orar. Aí eu orei. Falei, agora vamos cantar uma música. Mas eu sou meio burro. O que que eu fiz? Olha a música que eu cantei. Mais perto queres. Aí ela tirou o respiradorzinho, falou assim. Essa não, pastor. Essa não. Eu quero que cante a outra. Aí eu... Não, irmão, tá bom. A gente não... Então não vamos cantar mais nada. Ela falou assim, eu vou cantar. Eu quero cantar. Eu falei, não, não canta, não. Ela falou, eu vou. Aí eu olhei pros meninos. Os meninos, tipo assim. Mamãe, tá morrendo, pastor. Se ela quiser fazer o que ela quiser fazer, ela vai fazer. Mas eu fiquei com medo dela cantar e morrer cantando. Porque ela tava conseguindo respirar. Aí ela cantou assim. Tirou o respiradorzinho, com as duas mãozinhas segurando as perninhas assim. Ela cantou assim. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou. Para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde eu vou. Como um águia voou. Nas alturas sou filha de Deus. E pôs o respirador. Eu falei assim, minha irmã querida, dá licença só um minutinho. E eu saí, fui lá no corredor do hospital. Tinha um hidrante na parede. Eu abracei o hidrante, gente. Eu comecei a chorar. Chorar. Igual mulher grávida. Chorava. E eu falei, Deus, que vergonha. Eu não tenho problema nenhum na vida. Eu não tô enfrentando nada. E essa mulher está diante da morte. E ela tá cantando, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou pra rocha mais alta que eu. Deus me perdoa. O meu cristianismo é um lixo. Jesus, eu tenho que converter. Eu sou uma praga ruim. Eu não valho nada, meu Deus. Eu dou xilique por causa de nada. Eu penso em te deixar por causa de nada. Me ajuda um dia. A morrer uma morte maravilhosa. Igual essa que eu tô vendo aqui. Eu tô diante de uma heroína da fé. Nisso que eu tava chorando, abrazado com o idante. Passou um médico. Falou, tudo bem? Falei, tudo, doutor. A pressão caiu aqui. Aí fiquei ali assim. Aí chuguei as lágrimas. Entrei lá. Brinquei com ela de novo. Oi, 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 irmã Maria. Eu vou dar uma chegada ali em casa. Mas depois eu volto pra visitar a senhora. Aí eu fui embora. Tinha dez minutos que eu estava dentro do carro. Já no centro de Belo Horizonte. Recebi o telefonema dos meninos. Dizendo que a mãe já estava nos braços de Jesus. Eu e você só vamos morrer uma morte louca. Se vivermos uma vida louca por Jesus. A morte fala muito da forma como você viveu. Da forma como você viveu. Deixa eu te perguntar. Você quer glorificar a Deus com a sua morte? Então glorifique a Ele com a sua vida. Aquela mulher estava simplesmente morrendo. A morte que refletia a vida dela. Ela enfrentou a morte dentro do olho. Assim, ó. Chamou a morte pra porrada. E ganhou da morte. E ao invés de eu ajudar. Eu fui ajudado. E essa cena nunca mais saiu da minha cabeça. E direto eu lembro dessa irmã. E eu digo, Deus, um dia. Eu quero partir dessa terra. É igual aquela irmã partiu. Quem sabe você tenha dado xilique por causa de nada. Quem sabe você tenha passado mal por causa de nada. Quem sabe você tenha pensado em desistir por causa de nada. Pai, eu abençoo cada pessoa que ouviu essa simples história. E eu quero te pedir, ajuda-nos a viver uma vida extraordinária. Pra um dia te honrarmos com uma morte extraordinária. Ajuda-nos, ó Deus. A vivermos pro Senhor uma vida realmente louca por ti. Pra podermos te glorificar com uma morte que marca as gerações. A passagem daquela irmã pra eternidade. Definiu o padrão que eu quero ser até o resto da minha vida. Eu abençoo cada um que tá me assistindo. Cada um. E assim como eu me abracei com aquele hidrante. E me arrependi. Que cada um possa fazer isso também hoje. Pra poder viver uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Mas não... Deixa aí o like pra mim. Deixa o like. E, e, e... Olha isso aqui. Seis livros maravilhosos pra você adquirir na loja do Lucinho. Com um super desconto e com frete grátis. Tratamento de choque. Manual de loucuras por Jesus. Loucos por Jesus de joelhos. Loucos por Jesus. Loucos pelo Espírito Santo. E Loucos por Juventude. Esse é o kit Loucos por Jesus. De 145 reais. Tá saindo por 125. E você compra com frete grátis. Frete grátis. Você pode dividir no cartão. Então, pra você comprar, ler. Pra você ter essa munição aqui, ó. Ler durante a pandemia. Fora da pandemia. Né? Pra você crescer. Passa então na loja do Lucinho. Aproveita o frete grátis. E o descontão. E... Se inscreve no canal.